Hoje é dia 18 de junho, nós estamos aqui no posto 6 de Copacabana, na concentração da Marcha da Liberdade. Justiça proíbe ato pela liberdade. A gente não espera, não vê mais isso. Alô! Bem-vindos ao Marcha da Liberdade! Hoje, em 40 cidades do Brasil, a juventude está se concentrando, os pontos de cultura, os camelôs, a gente mais diversa está se concentrando no Brasil inteiro, em 40 cidades, para dizer que, sobretudo, essa realidade competitiva das empresas, dos bancos e do capital, vai dando lugar a uma realidade que é diferente, a uma realidade que é colaborativa, a realidade das redes e, portanto, a realidade da inteligência que é cada vez mais coletiva. O Brasil, um, dois, três, quatro, cinco mil, tem que legalizar a maconha no Brasil. Os brasileiros querem a liberdade de se manifestar, de se organizar, de amar, de estudar, de poder circular pela cidade. Nós queremos a liberdade, porque sem liberdade não há cidadania, não há democracia. Tempo de virgem. A CIDADE NO BRASIL